Essa cena foi muito suspeita, acabou a comida do navio e o bando ficou maluco, o Luffy ficou parecendo um zumbi só querendo um pedaço da coxa do choper e o pobrezinho dando a vida pra escapar do Luffy, mas pelo menos o Brook ajudou, e por ter ajudado a receber uma bela vista da senhorita Nami e quando pensa que era apenas isso, foi logo em combo. Não quero ver o que era, o que era? Não quero ver. O que era? Isso aqui, o que era? O que era o trabalho do que era? Estamos terminando por aqui, o que é que foi? Vamos lá, o que era?